Olá, seja bem-vindo ao Brasil em Pauta. A proteção aos direitos humanos é um trabalho que não pode parar nunca, nem mesmo durante uma pandemia. Por isso hoje eu converso com a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damaris Alves, que é a responsável por cuidar desse trabalho em todo o país. Ministra, uma palavra que muito se ouve hoje é isolamento. Se por um lado isso é bom por conta da Covid-19, por outro aumenta um problema social que é a violência doméstica. Diante disso, o Disque 100 e o Ligue 180 foram ampliados. O que os números revelam até agora? A pandemia tem as suas outras sequelas. Uma delas é a violência doméstica. E a gente já sabia que isso ia acontecer porque outros países entraram em quarentena antes do Brasil. E a gente viu o que estava acontecendo lá. O isolamento, de fato, provocou o aumento da violência doméstica. E no Brasil, isso agora está se refletindo aí nos números que nós estamos divulgando. Os números mostram que a violência doméstica cresceu no Brasil. E quando eu falo violência doméstica, vamos entender que não é só a violência contra a mulher. Nós temos aqui a violência contra a pessoa idosa, a violência contra a criança, a violência contra a pessoa com deficiência. E a gente está aí com esse quadro. E esse quadro nos entristece muito. Durante a pandemia, nós já temos estados divulgando números que nos assustam. Por exemplo, o estado do Acre, segundo a Secretaria de Segurança do estado do Acre, o número chegou a crescer 600% a violência doméstica. E o que fazer? Nós nos antecipamos. Quando a gente viu o que estava acontecendo lá fora, nós nos antecipamos da seguinte forma. A denúncia precisa ser registrada. Porque é com a denúncia que a gente vai lá e a gente faz a repressão. Então, nós nos preparamos oferecendo para o Brasil a ampliação do canal de denúncia e uma modalidade diferente de denunciar. Por quê? Se a mulher, e se a gente sabe que a mulher vai estar, a criança, a pessoa idosa, a pessoa com deficiência, dentro de casa, com o agressor, como é que ela vai denunciar? Pelo telefone, então, somente falando? Socorro! O agressor está me batendo? Ele vai ouvir. Ele vai tomar o telefone da mão. Então, nós inovamos oferecendo para o Brasil um aplicativo. Por exemplo, nós trouxemos aí o aplicativo. E inovamos também conversando com os estados para ampliar o boletim de ocorrência online. Isso foi uma ação que o Brasil trouxe para este momento. 14 estados já estão fazendo o boletim de ocorrência online. Então, o que nós temos hoje? Aumentou muito o canal de denúncia e aumentou, portanto, o número de denúncia. Ampliou-se o canal de denúncia, então aumentou o número de denúncia. Mas não temos só o registro das denúncias. Temos também o registro das ações e iniciativas para combater, nesse momento de pandemia, a violência doméstica. E a senhora tem, inclusive, números de abril do Ligue 180, que teve um aumento, né? Então, no canal oficial do governo federal, é o canal 180. Para a violência contra a mulher, é o 180. A violência contra a criança, pessoa idosa, pessoa com deficiência, é o DISC-100. No Ligue 180, deixa eu lhe dizer que dispara a idade. No Ligue 180, a violência contra a mulher cresceu, a denúncia, cresceu no mês de abril em torno de 35%. Aí, quando eu vou para o DISC-100, a denúncia de violência contra a criança caiu 18%. Aí você podia dizer, então, ministra, vamos celebrar, diminuiu a violência contra a criança na quarentena, no isolamento? Não. É aí que nos preocupa. Por quê? A mulher ainda, mesmo ali isolada com o agressor, ela consegue denunciar. Por conta do nosso aplicativo, ela consegue ir no banheiro, quando o agressor está dormindo, na hora de jogar o lixo lá fora, por meio do site. Mas e a criança? A criança não consegue denunciar. E um detalhe, que nós estamos falando com o Brasil, que o governo federal tem falado há muito tempo. Bebês sendo abusados, machucados, violentados no Brasil. Esse bebê não consegue usar o aplicativo, não consegue usar o telefone. Então, caiu, assim, de uma forma absurda o número de denúncias. E aqui eu quero registrar, assim, com o coração muito pesado. Inclusive, esse é o mês, é o maio laranja, é o mês de enfrentamento à violência sexual contra a criança. E nós estamos falando muito. E a cada instante que a gente fala, a gente se emociona muito, porque nós estamos preocupados. Quando a quarentena acabar, quando o período de isolamento acabar, e as casas abrirem suas portas, e essas crianças voltarem para a escola, o que nós vamos encontrar? Que crianças nós vamos receber nas escolas? Porque a maioria das denúncias de violência, especialmente a violência sexual contra a criança, quem notifica é a escola, é a creche, é o médico, é a igreja, é o clube. Elas não estão na escola, na creche, na igreja, não estão indo ao médico. E nós estamos muito preocupados com as crianças que nós vamos receber. E aqui a gente tem conversado muito com a sociedade, denuncie, está desconfiando de alguma coisa com relação a criança, idoso, pessoa com deficiência, denuncie. Os números estão nos assustando, mesmo os que crescem, como os que estão diminuindo. Nós estamos muito preocupados com as sequelas. E nós estamos nos preparando para o pós-pandemia. Que sociedade nós teremos pós-pandemia? Eu vi que mais da metade dos registros feitos pelo Disque Direitos Humanos em 2019 são de violações de direitos contra as crianças e adolescentes. Sendo que desses, 11% se referiam à violência sexual. É um número tão preocupante que foi preciso, inclusive, lançar aí um mês dedicado de campanhas para esse tema que é o Maio Laranja, como a senhora acabou de falar. Então eu pergunto para a senhora, o que ainda precisa para que as pessoas, para que a sociedade se conscientize de que esse crime que atinge pessoas tão vulneráveis é um completo absurdo? Está na hora da gente entender que precisamos, de fato, fazer um pacto pela infância no Brasil. A gente precisa parar. Eu acho que, e é isso que esse governo está propondo, nós vamos ter que parar, nós vamos ter que rever a nossa legislação, nós vamos ter que rever o orçamento da União, nós vamos ter que rever as políticas públicas, nós vamos ter que dar prioridade à infância. Veja só, eu tenho lá no Disque 100 86 mil denúncias registradas. Eu quero dizer para você que no Disque 100 foram mais de 1 milhão e 500 mil ligações. No Ligue 180 foram 1 milhão e 300 mil ligações. No Disque 100, 1 milhão e 500 mil ligações. Que se transformaram em processos foram 86 mil processos de denúncias de violência contra a criança. Desses 86 mil processos de denúncias, a maioria foi negligência. A maior violência registrada no nosso Ministério foi negligência. A segunda maior violência contra a criança foi a violência psicológica. A terceira maior violência, a violência física. Veja só, a negligência, a violência psicológica, a violência física é fácil você ver e detectar. Mas a quarta maior violência foi a violência sexual, que é 11%. Isso dá em torno de 17 mil. Mas a violência sexual então é a quarta? É a menor? Talvez não. Porque ela é a menos vista. É a menos notificada. Então, desses... Mas mesmo assim, 17 mil é muito. E desses 17 mil processos que eu tenho, pela primeira vez nós mostramos para o Brasil o número de estupro de recém-nascidos. Eu quero dizer para você que quando eu falo recém-nascidos, eu tenho lá registro de estupro de bebês e de recém-nascidos. De recém-nascidos, eu quero falar dias. Nós temos registro de bebês de oito dias que foram estuprados. Mas no Brasil já tem histórico de bebês de sete dias. Então, diante deste quadro, eu tenho 86 mil denúncias de violência contra a criança. Aí eu vou te dar um outro número que vai te assustar. No disco 100, 46 mil denúncias de violência contra idosos. E vou te dar um outro número. 12 mil denúncias de violência contra pessoas com deficiência. Na hierarquia, criança, idoso, pessoa com deficiência. Cadê o orçamento da União para esses três segmentos? Vamos fazer uma revisão no orçamento da União com base nesses dados? Ah, eu preciso de pesquisa. Está aqui a pesquisa. Eu não preciso contratar um instituto de pesquisa no Brasil para saber qual é a prioridade da nação. Eu tenho, está aqui, o Disque 100 está aqui mostrando. Vamos rever o orçamento da União. Vamos adequar a legislação brasileira. Quem são os vulneráveis no Brasil? É a criança, é o idoso, é a pessoa com deficiência. Esses três estão precisando ser atendidos de uma certa forma e urgente. E aqui eu vou te falar uma coisa. Aí quando eu pego o recorte da criança, quem são os agressores? O padrasto, o pai, o tio, o avô, a mãe. Quem deveria proteger? Aí quando eu pego o idoso, quem são os agressores? O filho, o neto, o sobrinho, o cuidador. Quem deveria proteger? Nas duas pontas, quem deveria proteger é quem está agredindo. 80% da violência contra a criança e contra o idoso, segundo o Disque 100, acontece dentro de casa. O lar que deveria ser um lugar seguro para o idoso e para a criança, no Brasil, virou um lugar perigoso. Esses dados precisam chocar o Brasil. Esses dados precisam sacudir o Congresso Nacional. Esses dados precisam sacudir o Poder Judiciário. Esses dados precisam sacudir o Poder Executivo. São esses dados que tinham que estar sacudindo o Brasil agora. No Brasil, 32 crianças e adolescentes são assassinados por dia. E nós vamos ficar brigando por besteira no Brasil? Desculpa, todo mundo fala que eu sou a ministra chorona, mas eu quero chorar enquanto eu tiver cargo. Enquanto vocês me derem as câmeras. Se eu puder chorar, se esse instrumento puder sacudir a nação, eu vou chorar. 32, enquanto eu estou falando com você, uma criança está sendo assassinada. E aquela que não está sendo assassinada na área urbana, lá na floresta uma está morrendo de desnutrição. E é possível que uma esteja sendo enterrada viva em nome de cultura. É esse o Brasil que eu tenho. A criança não está sendo prioridade. O idoso não tem sido prioridade. Então a gente está vindo com esse governo agora para dizer, os excluídos continuam sendo excluídos. Vamos parar tudo. Vamos parar de brigar, gente. Vamos aqui cuidar de quem está precisando ser cuidado. E nesse bojo aqui também eu quero trazer aqui, abraçar também os nossos povos tradicionais. Os nossos índios, os nossos quilombolas, os nossos ciganos, os nossos povos tradicionais, que são 28. A gente só lembra às vezes do índio, do cigano, às vezes do quilombola, mas nós temos 28 povos tradicionais no Brasil que estão esquecidos. Então é um país ainda de tanta desigualdade e que os vulneráveis têm sido tão esquecidos no Brasil. E a senhora falou de vulneráveis que são marginalizados e esquecidos há bastante tempo. A gente vive em uma situação muito específica agora que é da pandemia do coronavírus. Eu imagino que outros públicos também sofrem nesse momento violações de direitos humanos, como por exemplo as pessoas que vivem em situação de rua. É mais um público que nesse momento específico precisa de atenção. Sim. Nós estamos acolhendo 85 mil moradores de rua durante a pandemia para que eles não peguem o vírus. E a nossa motivação é para que eles não peguem o vírus. Mas eu vi alguns agentes da sociedade dizendo que era para a gente acolher para que eles não transmitissem. A gente não acolheu para limpar as ruas. A gente acolheu para protegê-los. Está entendendo a diferença? Mas o meu coração está apertado é que quando acabar a pandemia e acabar essa bebe emergencial, eles vão voltar para a rua. A gente acolheu eles agora só por causa de um vírus, de um bichinho e depois. E o que a gente vai fazer com eles depois? Dizer assim, pode voltar para a rua porque o bichinho foi embora? Eu vou mandar eles de volta para a rua? Então assim, olha, olha os desafios. 85 mil moradores estão sendo acolhidos, de rua estão sendo acolhidos. Mas eu queria que eles continuassem acolhidos. Moradia primeiro. A gente fazer uma discussão no Brasil. E o ministro da cidadania está aí com esse desafio de a gente fazer. E o seguinte, a política pública para moradores de rua não é mais ir lá, lavar o cabelo dele, cortar e dar uma quentinha, uma marmitex. É a gente rever essa política pública para moradores de rua no Brasil. Continuar morando na rua. Aqueles que querem, porque também tem o seguinte, tem um morador de rua que quer continuar. Aquele que quer, a gente cuidar dele, mas tem muitos que não querem. Eles querem a moradia e a gente rever esse projeto de essa ação para os moradores de rua no Brasil. Ministra, a gente está falando muito no que o governo está fazendo ou pode fazer para garantir os direitos humanos. Mas é fato que esse é um assunto que deve partir também de toda a sociedade. Afinal de contas, não é só o governo que consegue fazer essa garantia às populações. Então, eu queria que a senhora me dissesse como é que a população pode ajudar também neste momento. Olha, deixa eu falar para ti. Essa pandemia, ela tem despertado na sociedade os mais lindos sentimentos, tá? Mas também tem despertado os mais terríveis sentimentos. Essa pandemia tem tirado máscaras. E o que a gente percebeu? A gente identificou inúmeras instituições, projetos e programas que já faziam coisas que a gente nem imaginava. Nesse momento de pandemia, a gente encontrou grupos trabalhando e que faziam no anonimato coisas incríveis. Então, foi assim uma grata satisfação descobrir que tinha pessoas no anonimato cuidando de pessoas no Brasil. E é o que nós chamamos desse fomento ao voluntariado. E aí vem o governo federal, está vindo aí com pátria voluntária para fomentar o voluntariado no Brasil. Mas o que a gente percebe? A gente precisava de mais engajamento da sociedade. A sociedade precisava vir mais, nos ajudar a proteger a própria sociedade. Eu acredito que parte dos problemas da sociedade, dos problemas da sociedade, a própria sociedade pode resolver. A própria sociedade pode se organizar para ajudar a resolver. Com o apoio do setor público, mas a própria sociedade pode ajudar a resolver grande parte dos problemas sociais no Brasil. Vamos fazer então um breve intervalo e voltamos em instantes com o Brasil em Pauta. De volta com o Brasil em Pauta, hoje conversando com a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damaris Alves. Ministro, o governo tem atuado por meio de vários órgãos, em várias frentes com os povos indígenas. Eu quero saber se essa ajuda tem chegado a essa população que vive tão isolada e tão distante. Nós temos no Brasil, segundo o último censo, 890 mil índios. Desses 890 mil índios, em torno de 450 mil já estão em área urbana. Então, em áreas, em aldeias, nós temos aí o quê? 430 mil índios, 440 mil índios. O governo federal cuida da saúde indígena do que está em áreas indígenas, que está na aldeia. Esses que estão em área urbana é responsabilidade do SUS. E a saúde indígena, ela é tripartite. Governo estadual, federal e municipal. Então, a questão da saúde indígena, ela é tripartite. Ok. Esses índios que estão em área urbana, eles recebem o auxílio emergencial, eles recebem o Bolsa Família. As mulheres indígenas que são líderes de família estão recebendo o auxílio emergencial em dobro. As famílias que têm crianças nas escolas, a merenda escolar, estão chegando para elas também. Então, os nossos índios de área urbana estão sendo cuidados, assim como toda a população vulnerável no Brasil estão sendo cuidados. Os índios que estão lá em aldeias, em áreas isoladas, eles continuam plantando, caçando e pescando. O vírus não impediu a caça, o vírus não impediu a plantação. Mas, mesmo assim, nós estamos mandando cesta básica para quê? Para que eles não tenham a iniciativa de sair da aldeia em busca de mais comida. Neste momento, nós estamos mandando para áreas indígenas e entregando também para índios de área urbana em torno de 320 mil cestas básicas. Vamos fazer uma conta. Cada cesta básica alimenta quatro pessoas. 320 mil cesta básica vezes quatro. Olha quantos índios só com cestas básicas comprada com dinheiro do governo federal. mais o auxílio emergencial. A merenda escolar das aldeias continua sendo mandada, só que não está tendo aula. A merenda escolar também está sendo entregue para as famílias nas aldeias. Então, nós estamos cuidando dos nossos índios com a garantia alimentar, mas também tem as ações da saúde indígena. Então, não está tendo genocídio, ministra? Não, eles continuam na aldeia plantando, caçando, colhendo, comendo. As cestas básicas estão chegando. Ministra, e quantos índios morreram? Dos índios que estão em aldeia, que são de responsabilidade do governo federal, nós temos, lamentamos, nós chegamos a 43 óbitos. Mas cadê? Vocês não estão dizimando os povos indígenas? Isso não existe. Há uma campanha difamatória contra o Brasil. Em área urbana, tivemos mais índios que morreram? Tivemos, mas isso eles estão em área urbana de uma forma vulnerável, como todos nós estamos, de uma forma vulnerável. Mas os nossos índios estão sendo protegidos, tanto em área urbana como nas aldeias. Em Manaus, agora, o governo federal entregou uma ala de hospital. Nós pegamos um hospital em Manaus e transformamos uma ala inteira só para povos indígenas, em que serão atendidos em línguas diferentes, serão atendidas com especificidade, obedecendo cada cultura e, detalhe, com a participação do pajé. Porque tem índio que quer o médico, mas quer o pajé junto. 60 leitos. Em Roraima, da mesma forma. Em outras áreas que tem índios, da mesma forma. Então, nós estamos cuidando dos nossos índios. E a gente vai lutar muito para que eles tenham garantia alimentar na aldeia e a saúde indígena cuidando deles também. Vai ser porque a senhora respeita bastante as tradições indígenas. É preciso ser respeitado, claro. Sim. Por exemplo, tem mulher indígena que ela não pode entrar sozinha no consultório. O marido tem que estar junto. Tem mulher indígena que o médico homem não pode tocar nela. Tem que estar pajé junto. Então, tudo isso tem que ser respeitado. Por exemplo, tem aldeia que quando uma pessoa adoece, ela não pode sair sozinha da aldeia. A gente tem que mandar o avião para sair a família toda junto. Olha só a logística como é complicada. Então, adoeceu uma pessoa, mas a família tem nove, tem que vir os nove juntos, porque a família não deixa sair só uma pessoa. Outra coisa que vocês têm que entender. Nós temos um caso, o primeiro Yanomami que morreu no dia 12 de abril lá em Roraima. Quando ele morreu por suspeita de Covid. Olha os nossos desafios. O funeral de um Yanomami é um ritual que demora mais de um dia, tem toda uma manipulação com o corpo e depois eles queimam o corpo e eles usam as cinzas. Como dizer para aquela família Yanomami que nós não podíamos entregar o corpo? Você tem ideia de tudo que envolve a cultura indígena nesse momento de pandemia? E os nossos desafios de traduzir isso para a língua dele, de conversar, de explicar. Então, nós estamos tendo todos os cuidados. Inclusive, nós estamos com servidores nossos da FUNAI. Quando a gente viu que essa pandemia podia demorar muito tempo, nós chamamos servidores da FUNAI e falamos para ele, você vai morar na aldeia agora. Nós temos servidores nossos da FUNAI para que o índio não saia dentro da aldeia já há 90 dias. Que eles não voltam para casa para ficar ali conversando com o índio, ouvindo rádio, conversando com o índio, acalmando os povos. É assim que nós estamos cuidando dos nossos índios. Mas, infelizmente, as campanhas lá fora, especialmente fora do Brasil, é que nós estamos dizimando os povos. E eu queria pedir aqui e falar com o público brasileiro. Se tem dúvida, procure o site da FUNAI e procure o site da CESAI, que é a Secretaria Especial de Saúde Indígena, ou o site do Ministério de Direitos Humanos, ou ligue para nós para saber como é que nós estamos cuidando dos nossos 890 mil índios no Brasil nesse período de pandemia. Ministra, então vamos falar agora das parcerias. O Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, junto com os Correios e o Programa Pátria Voluntária, estão conseguindo entregar kits de proteção individual contra o coronavírus. Quem está recebendo esses kits neste momento? Olha, se eu for falar de pandemia, de parceria, eu quero 10 programas. O Correio tinha, sim, muitos uniformes que não iam usar mais, muitas mochilas que não iam usar mais. Aí nos doou essas camisas que não iam usar mais. A gente pegou aquelas camisas e a gente recortou, junto com o Pátria Voluntária e um grupo de empresárias, e conseguimos fazer máscaras com aqueles tecidos. E essas máscaras estão sendo doadas em abrigos de idosos, estão sendo doadas para índios, estão sendo doadas para comunidades vulneráveis. Milhares e milhares. A gente conseguiu transformar camisetas em máscaras, junto com essas mulheres valorosas que estão vindo costurar máscaras para nós. Ministro, uma frase que a senhora diz sempre, e que também é um lema do governo, já foi dito pelo presidente Jair Bolsonaro, é que ninguém vai ficar para trás. Nem jornalista, tá? Nem jornalista, que bom. Lá no nosso ministério, a gente tem um programa de proteção de jornalista, tá? Depois eu quero saber como é que funciona. E aí, nesse de ninguém vai ficar para trás, a gente falou das mulheres, das pessoas com deficiência, dos idosos, das crianças, dos povos indígenas, da população em situação de rua, mas a gente também tem no Brasil um público muito grande de imigrantes, que saíram de países em situação pior do que o nosso, como, por exemplo, os imigrantes venezuelanos. E essa população, como é que está? Cuidada! A maioria estão ainda lá na operação acolhida, né? E ontem nós entregamos mais de 15 mil máscaras para os nossos venezuelanos. Junto com a Embaixada da Venezuela, os representantes do Guaidó estão aqui conosco, entregamos máscaras lá, junto com as nossas parceiras da Virada Feminina também, entregamos álcool lá para a operação acolhida. Lembrando que nós estamos fazendo o maior hospital de campanha em Roraima para os venezuelanos e para os índios e a população de Roraima. O nosso hospital de campanha em Roraima vai ser incrível, incrível, com ala para índio, venezuelano, a população de Roraima. Então, eles estão sendo cuidados. Mas nós temos venezuelanos no Brasil inteiro. Então, nós preparamos material de prevenção ao Covid em espanhol para todos os venezuelanos e distribuímos no Brasil inteiro. Onde a gente sabia que tinha grupos de venezuelanos, nós mandamos as cartilhas. Mas nós, entre o venezuelano, nós temos um público especial. Que é o público que eu estou cuidando, que está aqui comigo, no nosso ministério. São os índios oaral. Os índios oaral são índios da Venezuela, que vieram para o Brasil. Eles não falam espanhol, não falam português, eles falam a língua oaral. E para lidar com esse público, nós temos que ter alguém que fale a língua oaral. Nosso ministério produziu material na língua oaral. E sabe onde os índios oaral estão? Já estão em nove estados do Brasil. E aqui eu queria aproveitar, eu acho que tem mais um tempinho? Tem. Para dizer para o Brasil. Os índios oaral, eles têm uma cultura diferente. Os índios oaral, eles andam com a família nas ruas. Eles têm a cultura de ficar andando e pedindo. Não adianta dizer que você vai trancar o índio oaral numa casa, num alojamento e que eles não vão sair. É da cultura deles ficar andando. Então, cuidado com a forma de abordar os índios oaral. Atenção aos prefeitos, os policiais, os guardas municipais. Por favor, na hora de fazer abordagem com os índios oaral, eles não vão entender o português, não vão entender o espanhol. Todo cuidado com a abordagem com eles. Se tiver dúvida aí no seu município, ligue para o nosso ministério. Nós temos especialistas na língua oaral para explicar para vocês. Os conselheiros tutelares, não arranquem as crianças dos índios oaral. Não é assim que a gente lida com eles. Eles vieram da Venezuela fugindo daquele regime sanguinário que está lá. E nós temos que ter todo o cuidado com os índios oaral que estão andando por todo o Brasil. E a FUNAI transferiu os índios oaral para o nosso ministério. Nós temos que ter cuidado com esses imigrantes que estão andando pelo Brasil. Nesse momento de Covid, vamos cuidar deles também. Ministra, para a gente concluir então a nossa entrevista, qual é a sociedade que a senhora espera ver após tudo isso acabar? A solidariedade vai estar na mesa. A solidariedade vai dar o tom da sociedade daqui para frente. As políticas públicas vão ter que mudar. Eu creio que a gente vai fazer uma revisão de valores, de política pública, de legislação. Vamos ter que atualizar muita legislação no Brasil. E que sociedade eu quero? Que a gente daqui para frente seja mais família, mais próximos. Que a gente de vez em quando lembre que a vida é muito preciosa. E que nós não temos o domínio de toda a situação. Que a gente não está acima de tudo. Que a gente não tem o controle de tudo. Um bichinho invisível veio aqui e colocou todo mundo no mesmo nível. Nós somos todos iguais. Que essa mensagem fique para a humanidade. Obrigada, ministra, pela sua entrevista aqui à TV Brasil. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, acesse as nossas redes sociais ou baixe o EBC Play. Obrigada pela companhia. O Brasil continua em pauta aqui na TV Brasil. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti